Pode ser que esse seja só o primeiro passo, derrubar uma loja da Amazon. E agora deve talvez vir um processo e a gente vai descobrir o que vai acontecer. Se a loja vai se manter, se não vai. Com certeza não vai ser um processo pequenininho, deve ser algo multimilionário. Voltei! Tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Victor e é mini. Como vocês podem ver, eu amo consoles portáteis. Eu tenho aqui vários consoles, vários deles são da Ambernic, como esse e esse. E hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre essa notícia que saiu há 3 ou 4 dias atrás sobre o futuro da marca. Caso você não tenha ouvido falar, a Ambernic tem uma loja oficial lá no AliExpress, essa tá de pé ainda. Mas eles também tinham uma loja oficial na Amazon e essa foi derrubada. Não tem mais a loja da Ambernic lá na Amazon. Parte disso, ou 100% disso, é porque eles vendem consoles com jogos que eles não têm propriedade intelectual dentro. Assim que você compra um Ambernic e recebe ele, ele vai ter ali jogos já instalados, como Super Mario World, Super Mario 64, vários jogos de DS, vários jogos de várias plataformas. Ele roda dezenas de plataformas e assim que você recebe ele, ele já tá com várias coisas instaladas ali dentro. Essas paradas que estão instaladas ali, na verdade, o sistema que vem instalado dentro desses consoles quando você compra é o Emulec. E o Emulec não tem nada de errado com ele, você pode baixar ele legalmente na internet. E os emuladores em si, que servem pra replicar o hardware original dos consoles, também não tem nada de errado com eles especificamente. Eles são completamente permitidos. O problema são os ROMs, os jogos que já vêm instalados aqui dentro deles. E o problema só aumenta quando a marca usa as imagens da Nintendo ou das outras marcas que eles estão ali, de certa forma, pirateando pra divulgar o próprio projeto. Eu tenho certeza, não tenho certeza, mas eu tenho um pressentimento de que a Embernic vai receber aí um grande processo muito em breve. Não só a Embernic, mas provavelmente também a Polkiri. E a gente vai, de repente, ser surpreendido com algum console que era pra sair e vai acabar não saindo. Pode acontecer. Eu acho, aqui no meu canal, vocês devem ter já percebido, mas eu nunca compartilho o link. Eu, sempre que tem algum jogo, eu mostro pra vocês onde comprar o jogo original ou o que você deve fazer pra pegar aquele arquivo original. E, porque eu tô preocupado com o futuro, né, do canal e a longa distância e quanto tempo. Eu não quero contaminar ele de nenhuma forma compartilhando algo ilegal. E a Embernic deveria tomar também um cuidado mais ou menos semelhante, porque dá pra ver aqui nos vídeos que eu fiz no canal, assim que você recebe um produto deles e liga, realmente tem muita coisa ali dentro. Pra alguns tipos de usuários, isso pode parecer legal, eu sou o tipo que gosta de organizar a minha própria coleção. Então, assim que eu recebo eles, apago o cartão, eu só faço, né, backup de algumas pastas ali dentro e coloco um cartão novo onde eu vou organizando toda a minha biblioteca. Essa matéria que eu tô falando pra vocês, ela saiu no dia 5 de agosto, no site Business Insider. Não é uma parada que bombou tanto, não achei essa informação em vários outros sites, mas aqui eles colocaram passo a passo de tudo que aconteceu. Diz aqui em alguns lugares que as medidas de reforçamento apropriadas serão tomadas, coisas assim. Então, nossa querida Embernic tá aí na mira. Quem sabe até não só ela, talvez a Paul Keeley também, Retroid, Pocket Go, todas essas que estão lançando. Eu tenho percebido no último ano, nos últimos dois anos, uma evolução muito grande nesses programas que servem pra simular os hardwares originais dos consoles. Há um tempo atrás, Playstation 1 era impossível de rodar em... era super difícil de rodar em qualquer lugar. Agora ele roda em chaveirinhos, tem coisinhas pequenininhas que roda jogo de Play 1. Observando essa evolução do que tava acontecendo nesses últimos anos, eu consegui, eu sou uma pessoa muito otimista e positiva, eu acho que eu visualizava que, pô, já tá chegando aí agora GameCube, já já a gente vai tá rodando Switch nesses consoles, sabe? Não nesse especificamente, mas em consoles nessa faixa de preço, ou desse tamanho, e nessa construção, dessa marca, talvez. Mas agora eu já não tenho mais tanta certeza, sim. Pode ser que esse seja só o primeiro passo, derrubar uma loja da Amazon. E agora deve talvez vir um processo, e aí a gente vai descobrir o que vai acontecer. Se a loja vai se manter, se não vai, com certeza não vai ser um processo pequenininho, deve ser algo multimilionário. E a gente não sabe, a gente não sabe qual que é o futuro, hein. Mas também não é nada da gente se desesperar. Se a Ambernic sumir, vai ser uma pena. Todos nós aqui do canal, a gente vai um dia, né, daqui a anos, falar Nossa, lembra daquela marca que era muito louca? E a gente vai ter um ainda, vai curtir. Se ela não sumir, melhor ainda, porque aí ela vai continuar evoluindo, e a gente vai continuar curtindo nossos consoles. Mas se acontecer dela sumir, tem outras marcas aí, tá chegando a Steam Deck, tá chegando o Odin, o 199, o console que vai rodar GameCube, um monte de coisa que a gente tem visto. Tem o SuperDoc, que eu fiz um vídeo sobre ele semana passada. Tem uma nova geração chegando aí, e eu sinto que essa nova geração tá tomando mais cuidado. O Odin não. O Odin, na própria publicidade dele, mostra eles jogando jogos que eles não têm licenciamento pra mostrar, e tem tudo pra dar errado. Eu sei que eles vão falar, ah, mas eu tenho um jogo original aqui comigo. Não adianta, não adianta. Se a Nintendo quiser, ela pode tirar, sabe? Mesmo que você fale, ah, mas eu tenho um jogo originalzinho. Não, ela que toma a decisão. Então se ela ver ali que tá errado, mano, ela vai derrubar. Ou se ela achar que tá errado, talvez nem esteja. Eu e muita gente critica a Nintendo muito, no sentido de que ela é a pior pros seus fãs, assim. Ela não liga pros fãs. A gente dá tudo que a gente tem, a gente ama ela, a gente faz, pô, vídeos sobre ela e um monte de coisa. E sempre que ela pode, ela proíbe, ela tira. Nesse caso, eu não tiro a razão dela. Na minha opinião, esses consoles não tinham que vir com nada dentro. Eles tinham que vir vazios. E a gente que tinha que se virar pra configurar e organizar a nossa configuração ali dentro. Se eles fizessem isso, não teria problema nenhum. Eles poderiam vender esse console aqui de boas. Além disso, também não deveriam usar a imagem da Nintendo na publicidade, nas imagens de venda deles. Fazendo essas duas coisas, os consoles deles são, é completamente liberado. E aí depende de quem compra, o que vai fazer com ele ou não. Eu não quero que esse daqui seja o último console da Umbernic. Eu tô esperando junto com vocês o RG552. Provavelmente vai ser P, pode ser M. Ontem alguém na live comentou que poderia ser V, mas não seria V, porque senão a tela seria muito grande pra um vertical. Imagina, seria um quadradão o console. Mas se for na horizontal, ele pode crescer o quanto for, igual um Switch. Eu quero muito que saia. Eu tô aguardando, tô juntando dinheiro, fazendo uma vaquinha pra comprar o RG552 P ou M no final do ano. Mas pra isso acontecer, a Umbernic não pode continuar pisando na bola desse jeito, tá ligado? E isso daqui, derrubar em uma loja dela, parece que pode ser só o começo. Pode ter mais coisas chegando aí, que vai atrapalhar muito a situação. É um dos meus consoles prediletos, a qualidade de construção deles é incrível. Se você quer comprar um, de repente, não é o melhor momento pra eu falar isso agora, mas se você quer comprar um, vai ali no meu site, victoriamini.com, clica ali no console que você quer. Lá eu faço, tipo, um manual de como configurar ele, assim, que você recebe. E também coloco links de onde comprar. E comprando por lá, sem custo adicional pra você, parte do valor da sua compra volta pro canal pra fortalecer o canal. Então, sempre que quiser comprar, mandar o link pra alguém, entra lá no meu site, pega o link que tá ali e manda pra galera, que me ajuda muito, me ajuda muito. É uma forma de fortalecer a sua coleção e o canal também, você não sabe o quanto isso ajuda. E quero saber bem a opinião de vocês, se vocês acham que é possível a Umbernic deixar de existir, ou é impossível, ela tem anos pela frente e só vai crescer, crescer, crescer e nunca ser a parada. Eu, eu tinha esse medo. Eu sempre pensei, vai chegar o momento que a Nintendo vai começar a perceber muito ela e vai cair matando. Pode ser que esse momento esteja chegando agora. Eu não quero que chegue. Não, tô torcendo por isso de jeito nenhum. Vocês sabem que eu amo a marca. Mas eu também não tenho controle sobre essas coisas. E, pô, dá pra ver quando uma marca tá passando um pouquinho dos limites. Principalmente quando youtubers muito grandes começam a falar sobre esse console. Começa a trazer bastante atenção pra esse console. E aí, a grande marca que tá sendo prejudicada com isso pode querer tomar algum tipo de ação. Mas tô curioso pra saber a opinião de vocês. O que que vai acontecer dessa situação? Quero aproveitar agora pra agradecer todo mundo que participou da live ontem. Foi demais. Foi, acho que a live que mais teve comentário. assim, a galera trocando ideia sem parar. Eu quase não consegui ler tudo. Foi, foi incrível. Amanhã tem mais live. Tem, aqui no canal, tô fazendo live todo domingo, terça e quinta. Sempre ali à noite. Não sei que horas eu vou começar. Às vezes tô planejando a live ainda, mas às vezes pode. Fica ali. Clica no sininho, se inscreve aqui. E também aproveita e alimenta os, os deuses do algoritmo aqui embaixo. Deixa um comentário, assiste um outro vídeo que vai aparecer depois. Tudo isso ajuda muito. Dá pra virar membro. Uma galera virou membro ontem na live. E aproveitando, tem também o Reddit do canal. Se você não conhece, Reddit é tipo um fórum. E lá você pode postar foto da sua coleção. É reddit.com barra r barra victory emini. O mesmo nome aqui do canal. E lá você pode postar foto da sua coleção. Essa é a última coleção postada. E todas as coleções que postam aqui eu mostro nos vídeos. Então, manda lá a sua que eu quero conhecer. Me conta aí. Me fala aí embaixo o que você acha sobre... Se é o fim da Umbernic, se não é. Se pode ser. Eu não acho que seja um clickbait, assim. Desculpa se você se sentiu clickbaitado agora. Se você se sentiu, ela iria ter saído do vídeo, né? Mas se fecharam a loja da Amazon. Eu acho que é assim pra fechar a loja do AliExpress. Que é basicamente a loja oficial deles. O que vem depois disso? Me conta vocês aí embaixo. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor e emine, como sempre. Eu volto. No instante. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti